Eu preferia continuar Apesar da dor que ficou no seu lugar Nada vai me roubar a alegria Ainda tenho um bom motivo pra viver Mesmo sem você Não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Sempre terei a sua companhia Sem os meus sonhos você vai viver Eu não vou chorar Eu preferia continuar Tentar mais uma vez Mas você não quis acreditar Que a gente fosse se entender Não quero nada em seu lugar Vão me virar com a saudade Nada que eu faça vai me apagar Você Não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Nada vai me roubar a alegria Ainda tenho um bom motivo pra viver Mesmo sem você Não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Apesar da dor que ficou no seu lugar Sempre terei a sua companhia Sempre terei a sua companhia Se nos meus sonhos você vai viver Eu não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Nada vai me roubar a alegria Ainda tenho um bom motivo pra viver Ainda tenho um bom motivo pra viver Ainda tenho um bom motivo pra viver Mesmo sem você Eu não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Sempre terei a sua companhia Se nos meus sonhos você vai viver Eu não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Nada vai me roubar a alegria Ainda tenho um bom motivo pra viver Mesmo sem você Eu não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Sempre terei a sua companhia Se nos meus sonhos você vai viver Eu não vou chorar